O Norte MS conversa hoje com Samuel Quadros, secretário da Associação Passupundense de Músicos e Compositores e também vice-presidente do primeiro Festival de Música do Passo. Samuel, como é que estão as inscrições para esse festival? Então, a gente teve muita inscrição, foram mais de 75 inscrições, onde a temática do festival é livre, onde apenas 12 vão passar, então os jurados, na triagem, vão ter um trabalho árduo para poder escolher essas músicas. Então, a gente espera que tenha uma resposta legal do público, que volte a casa nos dois dias do festival. Questão de estilos, tem alguma limitação no estilo? Foi imposto algum estilo para os músicos? Não, o festival é de temática livre, então tem desde música gospel, música tradicionalista, música ativista, rock'n'roll, hardcore, pop, reggae, música hindoês, música espanhol. Então, para o jurado aí vai ser uma queixadão. É um trabalho. É um festival de qualidade, Passupundense é um polo de músicos e artistas? É, Passupundense sempre teve, sempre surgiram artistas, bandas, músicos daqui para o mundo, daqui para o Brasil. Então, daqui sempre teve essa fama de Passupundense gerar conteúdo musical de qualidade. Em sua primeira edição, qual é o foco, qual é o objetivo principal do festival? O festival tem por objetivo acontecer. É, para que se crie uma tradição de ter um festival, porque foi uma coisa que ficou para trás, assim, décadas, se pegar a década de 60, 70, 80, tinham festivais religiosos, acontecia sempre, e isso foi ficando para trás, ficando para trás. E a ideia é retomar isso, é unir compositor com músico, porque vendo, assim, Passupundense, tem muito músico, tem muito compositor, e o pessoal acaba participando de festivais fora daqui porque ele não tem. Então, a ideia é que se criar esse festival, a princípio, com músicos daqui, compositores daqui, e da região, que tenha alguma atividade musical em Passupundense, mas, quem sabe, para os próximos, é abrir para que ele se torne cada vez maior. A associação tem um papel fundamental. Sim, sim, foi através da associação que se criou esse primeiro festival de música do Passupundense. Então, a princípio, são para músicos e compositores sócios da Associação Passupundense de Músicos e Compositores, e no ônibus, como disse, músicos que atuam aqui, pode ser da região, do nosso, do nosso fundo, mas que tenha alguma atividade musical na cidade. E esse festival será aberto ao público? Vai ter algum custo para o pessoal poder assistir, ou os músicos? Não, não vai ser aberto ao público. A princípio, a gente tira a senha e chega lá para ver. Vagas limitadas, ó. Ah, certo. Muito obrigado. Acompanhe mais sobre o Brasciorval em norte.rs.